Oi pessoal, mais uma vez aqui procurando dar uma dica para vocês. Hoje vou falar aqui do meu WC. É um vado sanitário para gatos. Seu gato está jogando areia para fora, sujando muito na área onde fica o recipiente dele fazer as suas necessidades. Isso aqui é uma solução bacana que eu tenho aqui na loja, custa R$ 47,00. É um WC, que a gente lá no Rio chamava de Vanderlei Cardoso, que é onde fazemos as necessidades. E isso aqui é bem bacana, porque o gato não consegue jogar para fora, porque tem aqui essas arestas. Eu vou tirar aqui para vocês, darem uma olhada. Está vendo? Ele é bem grande. E aí o gatinho, você coloca isso aqui, é muito resistente, é da Paz Pet, é muito bom. E você coloca aqui, não sai, depois que está pregado aqui. E o gatinho faz as necessidades. Se ele quiser tapar as fezes, como ele costuma fazer, então não vai ter problema. Então fica aí a dica para vocês. É um vídeo bem rapidinho hoje, não vou nem me alongar muito, mas é bastante interessante para você que os gatinhos estão jogando para fora a areia e ir sujando o recipiente no ambiente onde eles estão ali fazendo as suas necessidades, onde contém areia. Você coloca areia aqui e mesmo que ele tente tapar as fezes, não vai sair aqui, não vai jogar para fora. Se jogar vai ser muito pouco, porque tem essa proteção aqui. Tipo um estádio de futebol. Então fica aí a dica para vocês. É da Paz Pet, é um recipiente sanitário para os gatinhos fazerem a necessidade e não jogar para fora. Fica a dica.